Olá amigos e amigas internautas, os especialistas recomendam que para levar uma vida saudável não basta apenas fazer atividades físicas cardiovasculares, mas também uma série de exercícios moderados para fortalecer os músculos, mas há uma diferença entre a força e a potência muscular. A primeira pode ser definida como um esforço bruto, a segunda implica uma atividade que combate esforço com velocidade e coordenação de movimentos. Por exemplo, levantar um peso uma única vez requer força, enquanto levantá-lo várias vezes o mais rapidamente possível requer potência. A potência muscular foi alvo de uma pesquisa realizada pelo professor Cláudio Gil Araújo, diretor da Clínica de Medicina do Exercício, uma empresa baseada no Rio de Janeiro, que presta serviços na área. Após estudar quase 4 mil homens e mulheres por 15 anos, Araújo concluiu que as pessoas com maior potência muscular tendem a viver mais, segundo uma pesquisa apresentada no Congresso Europrevent 2019, da Sociedade de Cardiologia Europeia, realizada em Portugal neste mês agora de abril. Araújo recomenda, portanto, que os exercícios musculares com pesos se concentrem mais em desenvolver a potência em vez da força muscular.